A Câmara Municipal acabou de realizar a 35ª Sessão Ordinária. Os vereadores aprovaram quatro projetos na pauta. Quer saber os detalhes? Confira comigo depois da vinheta. Em turno único, foram aprovados os projetos de lei 53, 54 e 55 de 2024. O PL 53 dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde da Penha. A unidade receberá o nome de Dr. Fabiano José Torricelli Soares. O PL 54-2024 dispõe sobre a denominação do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do Jardim Vista Alegre, que passará a chamar-se Francisco de Assis Moura, baiano. O PL 55-2024 dará o nome de Marlene Martins Guerrato, a via pública localizada no bairro Boa Vista do Silva. Já em primeiro turno, foi votado o Projeto de Lei Complementar 12 de 2024, que dispõe sobre a doação de terreno da Prefeitura na região do Jardim da Fraternidade. Os vereadores voltam a se reunir na 36ª Sessão, na terça-feira, dia 8 de outubro, a partir das 2 horas da tarde. Acompanhe presencialmente em nosso plenário ou através da transmissão ao vivo nos canais oficiais da Câmara Municipal de Bragança Paulista.